O que é o governo do Paraná? Governador, no início do seu governo, o senhor dizia que os empreiteiros eram uma força muito grande, que eles tinham muito poder de pressão. Que tipo de pressão os empreiteiros podem exercer hoje no governo do Paraná? Porque a gente sabe que o governo tem uma dívida com os empreiteiros, que inclusive está rolando essa dívida, né? Olha, é evidente que os empreiteiros têm força de pressão, não sobre o governo do Paraná, provavelmente sobre outros governos. No Paraná, nós estamos administrando um grande programa de obras, através de entendimentos que mantemos com os empreiteiros, para reformular cronogramas de conformidade com as dificuldades financeiras. Eu tenho, desde o início do governo, procurado com muita transparência demonstrar as nossas dificuldades. Nós herdamos um grande programa licitado no final do governo passado. Algumas obras iniciadas, como por exemplo a duplicação da rodovia Londrina Maringá, uma obra caríssima, toda ela com recursos do Tesouro do Estado, nós tínhamos apenas 3% da terraplanagem. Então, obras recém-iniciadas, obras prestes a serem iniciadas, com contratos assinados com as empreiteiras. E nós não podíamos, de forma alguma, descumprir compromissos de governo. Há uma dívida maior, não com os empreiteiros, apenas grandes empreiteiras têm a receber. As pequenas empreiteiras do Paraná estão recebendo em dia do governo estadual. Algumas grandes empreiteiras realmente têm um crédito com o governo estadual. E, de outro lado, nós temos uma dívida que estamos rolando, não com os empreiteiros, estamos rolando esta dívida no Banco do Estado do Paraná e no BRDE, com, evidentemente, o crescimento da dívida em função da correção monetária. Os juros nós estamos pagando mensalmente. A dívida maior, portanto, que o Estado tem, não é com empreiteiros, é consigo próprio, porque é com o Banco do Estado do Paraná e o BRDE. Mas até quando o governo vai entrar nessa luta com a CR Almeida, considerando que a obra tem um início, um cronograma, né, para ser iniciada? Bem, nós contratamos agora um grande jurista, o doutor Miguel Reale. E, no plano jurídico, nós vamos acompanhar as suas orientações, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado e o setor jurídico da Copel. Agora, no plano administrativo, a decisão é a de não realizar a obra, por esse preço, em hipótese nenhuma. Nós vamos verificar quais os caminhos mais curtos para a execução da obra, sem grande alteração de cronograma. Nós ainda estamos numa fase em que é possível realizar a obra sem comprometer o calendário. Esta segunda etapa, a etapa da construção da barragem, deve ter início, para não atrasar o cronograma, no início de setembro. Nós esperamos agora uma agilidade da justiça, porque é um assunto de alto interesse público, a fim de que possamos cumprir o cronograma ainda. Temos esperança de cumprir o cronograma, mas o fundamental é não transigir em relação à moralidade. O que existiria por trás de um governo que paga 96 milhões de dólares a mais? Porque, na verdade, quem paga a conta é a população. O preço da obra, ele está embutido nas tarifas de energia que o consumidor paga. Portanto, quem pagará esta obra não é o governador, não é o presidente da Coppel. Governador, falando em pagamento, e o pagamento do funcionalismo público? O governo, novamente, está pensando em uma reestruturação do funcionalismo. Isso pode acarretar novas demissões? Olha, o governo nunca deixou de, desde que assumimos, nunca deixamos de estudar a readequação da estrutura da administração pública no Paraná, porque esta é uma necessidade nacional, inclusive, até mais nacional do que estadual. Nós promovemos uma reforma administrativa, enxugamos a máquina, reduzimos o número de funcionários, apesar das contratações resultantes do próprio dinamismo do governo, hoje temos menos funcionários do que tínhamos quando assumimos o governo. E agora, através de uma nova metodologia que surge da criatividade do secretário Mário Pereira, nós estamos realizando o orçamento da mão de obra, para verificar a real necessidade de funcionários em todos os segmentos da estrutura da administração pública. E com isso, nós vamos ter a oportunidade de evitar contratações. A intenção é reduzir 6 mil funcionários por ano, demitindo ou não, ao invés de contratarmos, e a contratação é constante, nós faremos remanejamento. Onde há excesso, remanejaremos para onde há escassez. E se houver, e se houver excesso, nós demitiremos, é evidente que demitiremos. Tá bem, governador, nós vamos mais para mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Nós continuamos conversando com o governador Álvaro Dias. Governador, a aprovação da anistia pela Constituinte pode levar 40%, um valor equivalente a 40% do patrimônio que tem hoje o Banestado. O senhor acha que o banco vai aguentar esse rombo? Bem, eu espero alterações nessa proposta da Assembleia Nacional Constituinte. E mais do que isso, de forma definitiva, nós precisamos adotar uma postura de sinceridade no Brasil em relação a todos os temas, em relação ao modelo que nós adotamos. Há muita falsidade. O Brasil fez uma opção pelo modelo capitalista, pelo modelo da livre iniciativa, e se contrapõe a esse modelo a todo instante. O capitalismo é um modelo de risco. Setores ganham excessivamente em determinadas oportunidades, valendo-se de mecanismos oficiais de governo, e em outras oportunidades sofrem prejuízos. Quando ganham excessivamente, não depositam na conta do povo. E quando perdem, quando sofrem prejuízos, querem que o povo pague a conta. É o que está acontecendo. Nós nunca nos recusaríamos a estudar caso a caso. Existem distorções decorrentes do plano cruzado, mas estas distorções devem ser saneadas caso a caso. E quem pagou? E quem vendeu a propriedade para pagar a dívida? Nós não podemos premiar sempre o relapso. Eu não quero dizer que todos que estão endividados são relapsos, não, de forma alguma. Alguns são vítimas, mas essas vítimas devem ser socorridas particularmente. A adoção de uma medida geral provoca uma anarquia financeira. Eu não sei quais serão as consequências ainda, mas seguramente serão piores do que aquelas decorrentes do plano cruzado. Para a agricultura, para a empresa, não apenas para os bancos oficiais, como o Banco do Estado do Paraná, que teria a se manter esta proposta a sete bilhões de cruzados de rombo. Não, não apenas os bancos. O cidadão comum, porque todo brasileiro pagará essa conta. Afinal, o governo busca de algum lugar para tapar o buraco. Governador, o senhor está com quase um ano e meio à frente do governo do Estado. Nesse período, o senhor denunciou, até prendeu muita gente ligada ao governo anterior. O senhor acha que foi esse o grande motivo desse afastamento, que hoje o eleitor às vezes não compreende bem, porque eram três nomes tão unidos, José Richa, Álvaro Dias, Afonso Camargo, hoje cada um está de um lado bem diferente, né? O senhor acha que com relação ao governador José Richa foi esse o grande motivo do afastamento? É, eu creio que não. Pelo menos ele diz que não, e cabe a ele realmente colocar as razões da dissidência. Ele afirma que as questões são nacionais. Eu considero um grande equívoco, um erro histórico de companheiros do PMDB que buscam agora a organização de um novo partido, porque evidentemente nós estamos dividindo forças. E é claro que nesta divisão alguém ganha. E eu não sei ainda, é cedo para prever, provavelmente o tempo pode até dizer que eu estou errado, mas na verdade se não houver uma aliança, por exemplo, para a sucessão presidencial do próximo ano, nós estaremos oferecendo vantagens a outras candidaturas de outros partidos políticos, por exemplo, do PDT ou do PFL, enfim, eu não sei quem se beneficiará desse racha nacional. Agora, não há razões no Paraná, razões reais para uma dissidência. Nós sempre soubemos administrar as divergências internas, sempre administramos com competência a nossa heterogeneidade. E justamente esta administração da heterogeneidade é que nos possibilitou ganhar as eleições. No Paraná o partido está tão forte que a dissidência não provocará nenhum desgaste eleitoral, especialmente nestas eleições municipais. Governador, o senhor vai defender o presidente Sarney nos palanques nas próximas eleições municipais? Não há por que defender o presidente Sarney quando nós devemos tratar de problemas municipais. Nós vamos discutir os problemas do município e do Estado nesta eleição municipal. Agora, o senhor não acha que o PMDB está condenado a se tornar um PDS de antigamente por esse apoio que ele vem dando ao governo federal? O senhor não acha que a oposição vai se aproveitar desse assunto como um tema de campanha? Olha, na verdade, quem mais faz oposição ao governo federal é o PMDB. O segmento de oposição mais forte ao governo federal é PMDBista. O que ocorre é que nós temos no Brasil praticamente o partido único que é o PMDB. Os demais são partidos fracos, com poucos representantes na constituinte, sem forças, portanto, para fazer uma real oposição ao governo federal. Se o governo vem encontrando algumas dificuldades, é justamente porque uma parcela bastante significativa do PMDB faz oposição. Esse é um governo de transição. E quando nós discutimos as questões partidárias hoje, nós não podemos vincular o interesse do partido, o futuro do partido, ao atual governo, que é de transição e é composto também em função de uma aliança. Não é o PMDB que está no governo, é uma aliança que está no governo. Quando nós tratamos, por exemplo, da composição do Diretório Nacional, nós não podemos estabelecer como parâmetro uma divisão entre os que dão sustentação política ao governo Sarney e aqueles que se opõem ao governo Sarney. Porque o partido não é esta circunstância, não é este momento. O partido é a história, é a tradição, é a militância, é o voto, é o eleitor, é a eleição, é o cidadão, é o seu programa. E nós devemos, portanto, constituir um diretório que possa ter a fisionomia do partido que nós desejamos. O senhor vai apoiar a posição do deputado Ulisses Guimarães que ele está pregando a unidade do PMDB, ele vai lançar uma chapa, diz que o senhor está sugerindo o nome do deputado Hélio Duque. Isso para a convenção do partido. Para a convenção do partido. Exato. Eu considero esta estratégia da composição mediante entendimento a mais inteligente. Veja bem, de qualquer forma, o diretório será resultado de uma composição, com disputa ou sem disputa. porque ele seria um diretório homogêneo só de um segmento do partido se esse segmento conseguisse 80% dos votos na convenção. Como não é possível, o diretório será, portanto, resultado de uma composição. Se podemos compor através do entendimento, por que compor através do confronto? É por esta razão que eu acho que todos os esforços devem serem vidados para a composição mediante entendimento. Há por parte de governadores com quem conversei, todos eles, disposição para compor uma executiva progressista que tenha realmente este perfil de partido que nós desejamos. Governador, o problema mais sério para o seu partido vai acontecer no ano que vem, é a eleição presidencial. E o partido tem um problema sério com o candidato. O senhor está disposto a ser o candidato do partido à presidência? O senhor vai lutar por isso? Olha, eu tenho repetido, e a repetição às vezes cansa, mas eu acho que tem que ser dessa forma, não é? Uma candidatura à presidência da República não pode ser resultado de pretensão pessoal, de ambição pessoal, e não pode ser também decorrente, e não será nunca decorrente, de uma convocação estadual, uma convocação regional. Tem que ser uma convocação nacional. Mas a disposição existe ou não? Não está havendo esta convocação. A sua disposição? Eu creio que ninguém pode fugir da responsabilidade. Se fosse convocado, mesmo que desejasse fugir da responsabilidade, não conseguiria fugir. Mas de pé no chão, muito realista, eu confesso que não estou ouvindo as vozes da convocação. Está bem. Governador, muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Muito obrigado também a colega de jornalismo, Ruth Boulonhas. E a gente fica por aqui. Nós voltamos então no próximo domingo, às 10 horas. Para você, um bom domingo e até lá. Gruta. Maricora Gruta. Maricora Maricora